Agora tá Eu posso olhar daqui? Pode não, né? Tá buscando a bolinha? Tá Então tá gravando, né? Tá Vai, só vocês O que te faz tão bem É estar aqui O que te faz feliz Estar perto de você O que te faz tão bem É estar aqui O que te faz feliz Um encontro de um Velho amigo Uma vida longa Pra comemorar Com muita fé Vai esperar A tempestade passar Não Não Você levantando o tempo Não 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 Você não Não aperta, não aperta Não Mas Vai sair daqui Você não controla o tempo Não, não, não pode Ah, não Só você de novo O que te faz Depois de 우리 основro de uma Tivitt Boa Tivitt 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 Atres Tivitt Obrigado.